Muito bom dia, prezados companheiros, muito bom dia, prezadas companheiras, muito bom dia, prezados amigos e amigas, todos vocês que acompanham conosco a Rede da Resistência, que acompanham conosco os canais da resistência, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Friedrich de Agudo, bom dia, Noelle, bom dia, Hermerson, bom dia, Sueli, bom dia, Sheila, meus companheiros e minhas companheiras. Talvez a nossa geração, talvez nenhum de nós vá viver novamente, certamente nenhum de nós imaginou que viveria uma situação como essa que nós estamos vivendo hoje. Eu confesso para vocês que, meu querido vereador Neto Viana, de Lavras do Sul, eu confesso para vocês que eu nunca imaginei que nós, que a minha geração, que a nossa geração, que nós passaríamos por um momento como esse que nós estamos passando. Aí eu tô fortunado. Coloque a hashtag aí, bom dia, gente. Coloque a hashtag bom dia, né? E digam aí a cidade da onde vocês estão nos acompanhando, né? Como é que tá chegando a qualidade do áudio, como é que tá chegando a qualidade do vídeo. Quem ainda não curtiu, vamos curtir. Quem ainda não deu like, dê um like, né? Pra gente saber. Pra nós, Fábio, é muito bom saber da onde as pessoas estão nos acompanhando. Eu sei que o Fábio tá lá em esteio, né? Eu sempre gostei muito da história, né? Sempre li muito livros da história, sempre gostei de filmes da história. E às vezes eu ficava imaginando como é que a humanidade, especialmente na Europa, no século XVII, século XVIII, como é que eles lidavam com as pandemias, né? Mesmo aqui no Brasil, quando a gente estuda, né? Sempre tem uma ênfase. Vereador Ateros, Rosário do Sul, bom dia. Aqui no Brasil, quando a gente estuda, tem uma ênfase grande pra aquele período da história, né? Da revolta da vacina, Rosvaldo Cruz, né? O Brasil era o país periférico, no cenário internacional. Quando chegou aqui a ideia da vacina da varíola, houve uma revolta, a gente estuda isso na faculdade, no colégio, na faculdade, né? E depois, existe todo aquele episódio da chamada gripe espanhola, né? No período, logo ao final da Primeira Guerra Mundial, em que Rio de Janeiro foi muito afetado, a gente estuda também sobre a gripe espanhola, eu ficava imaginando que isso eram coisas do passado distante, né? que com o avanço da medicina, com o avanço da ciência, da pesquisa, a nossa geração, né? Jamais voltaria a viver uma pandemia. Ignorância de minha parte, né? Ignorância de minha parte. Até porque muitos vírus, bactérias, hoje em dia se reproduzem em uma velocidade fantástica, se tornam muito mais agressivos, muito mais resistentes, né? Minha querida Fátima Leonardo. E essa pandemia, gente, ela... a cada dia que passa, ela impacta de forma ainda mais intensa as nossas vidas, né? Bom dia, Minirag, Porto Alegre, bom dia, Vladimir Araraquara, 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 São Paulo. Depois eu vou falar sobre Araraquara, Vladimir. Depois eu vou falar sobre Araraquara. Essa pandemia, gente, ela a cada dia que passa, impacta de forma ainda mais intensa, de forma ainda mais aguda, né? A nossa vida, né? Rio Grande do Sul, Jurona diz, o Rio Grande do Sul que mais me impressiona é que com três hospitais públicos não transformou nenhum hospital de campanha. E olha que o sanatório partenou é referência em tuberculose, né? É isso, Jurona. Qual é o grande, o grande dilema que vive o Brasil? Nós temos uma pandemia que é um evento, né? Mundial. certamente, a pandemia, ela não é uma uma situação que atinge só o Brasil. A pandemia é um evento de repercussões mundiais, pela sua intensidade, pela sua agressividade, né? A grande diferença do Brasil para o restante do mundo, meu caro Rony Lopes, bom dia, é que no resto do mundo, os governos trabalham no sentido de conter a doença. No resto do mundo, partem dos governos as iniciativas para coibir a propagação da doença, o agravamento da doença. E no Brasil, nós temos exatamente o contrário. O principal fetor, o vetor de disseminação da doença, acaba sendo o próprio governo federal. O governo federal, com as suas condutas, com a sua postura, com os seus exemplos, Dorinha, ele acaba virando um elemento que contribui para a disseminação da doença. Essa é a triste realidade, né? Muito obrigado, Ítalo, muito obrigado, Zuleide, muito obrigado, Xande, muito obrigado, Dorinha, né? Então, o fato do Bolsonaro ter desde o início desse processo, Aline Zanato, Mirandópolis, e o prefeito que também, né? Nega a gravidade e a importância da doença. A medida que o governo federal nega a gravidade da doença, a medida que o governo federal, por exemplo, ele distribui o cloroquina e ele criou uma ideia, ele vendeu uma ideia de que se as pessoas fizessem o tal de tratamento precoce, que na realidade não existe tratamento precoce, os médicos, os cientistas já disseram isso, a própria cloroquina, já são vários os estudos que revelam que ela não tem nenhum efeito, nenhum efeito comprovado, a não ser os efeitos colaterais negativos. O fato do governo federal ter adotado uma postura de desprezo, Walter de Campos, né? Pela doença, ele acabou contribuindo diretamente, né? Para que o Brasil hoje estivesse vivendo essa situação de caos. Bom dia, Alissat, seja muito bem-vindo, mandando um super sticker, muito obrigado, Alissat. Você pode mandar o seu super chat, você pode mandar o seu super sticker, para você prestigiar a nossa página e você ter seu comentário em destaque, né? O que que acontece, né? Nós aprovamos uma medida provisória na Câmara dos Deputados, na semana passada, MP das vacinas, e o Senado também aprovou, e o Bolsonaro praticamente vetou todos os itens importantes da MP da vacina. Bolsonaro vetou, Maria Tereza, vetou, né? Todos os itens principais da MP, da medida provisória das vacinas. O que revela, não só que o governo não quer ajudar, mas como o governo virou um empecilho para que o país possa ter um plano nacional de vacinação. Nós fizemos todo o debate na Câmara, todo o debate no Senado. Bom dia, Jorge, preocupado com a lotação dos hospitais do Litoral Norte, consequência da aglomeração do Carnaval. É isso aí, Jorge. Jorge é médico, gente. Médico lá no Litoral Norte, preocupado. Então, o fato, gente, da... O fato de nós termos um governo negacionista e que agora vetou, Jorge, os principais pontos da medida provisória das vacinas, é uma demonstração de que, se nós formos esperar pelo governo federal, nós estamos ralados. Se nós formos aguardar que o governo federal... Vocês imaginem se os governadores, os prefeitos de todo o país seguissem a mesma postura do Bolsonaro. Vocês imaginem se todos os governadores, dissessem para as pessoas, não usem máscara, máscara é uma bobagem, não percam tempo com isolamento social, não tem nenhum problema fazer aglomeração, continuem a vida normal, todo mundo vai morrer um dia, vocês vão morrer também, vamos parar com essa bobagem de andar de máscara, isso é tudo bobagem, isso é uma gripezinha, isso é resfriadinho, vai morrer quem tiver que morrer, porque todo mundo vai morrer um dia. Vocês imaginem se todos os governadores, se todos os prefeitos, se todos nós, se a imprensa toda no país resolvesse seguir a mesma postura do Bolsonaro. o que que teria acontecido, o que que estaria acontecendo no Brasil? Nós já estamos vivendo uma situação de caos, nós já estamos vivendo uma situação de agravamento sem precedentes, nós já somos hoje o epicentro da doença no mundo, mas o que estaria acontecendo se nós resolvêssemos seguir as orientações, as sugestões, os conselhos, o exemplo do Bolsonaro? Então, essa é a contradição, essa é a contradição, nós somos um país que luta para enfrentar uma doença terrível, a cada dia que passa se multiplicam o número de novos casos, de pessoas doentes, hospitais lotados, UTIs lotadas, e temos um presidente da república que estimula o seu próprio povo, estimula a população a não respeitar, a não considerar as condutas, os procedimentos que se fossem adotados, né? Seria uma única maneira da gente reduzir a velocidade da propagação dos novos casos, das novas internações hospitalares e das mortes do Brasil, né? Então, é, é, tudo isso, gente, pra mim, me parece, na realidade, um grande deboche. Algumas pessoas dizem, mas o Bolsonaro não tem plano, eu acho que ele tem, gente, eu acho que ele tem. Não é possível, não é possível que essas coisas não sejam, de alguma forma, planejadas, não sejam pensadas, né? Elas representam, de alguma maneira, um projeto, né? Que, efetivamente, tem por objetivo levar o país pra uma situação de caos social, né? O Jorge traz um aspecto interessante, estamos vivendo uma limpeza. o neoliberalismo colonial brasileiro está feliz, elegeu um genocida que cumpre, finalmente, seu papel. Muitas pessoas têm feito essa reflexão, a quantidade de pessoas idosas que perdeu a vida, que são pessoas que recebiam previdência, aposentadoria, pensão, né? O Bolsonaro, o Bolsonaro, ele tem na cabeça dele uma ideia que era muito parecida com a ideia que os alemães tinham, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, que é uma espécie de uma concepção darwiniana, né? Que é um melhoramento da espécie. Vão perder a vida aqueles que são mais fracos, vão perder a vida aqueles que já têm outras comorbidades, vão perder a vida aqueles que têm alguma doença, né? Então, no fundo, no fundo, eu acho que tem uma concepção de natureza teórica, sociológica, patológica, por parte das ações do governo, que é uma espécie, tem melhoramento da espécie, onde na cabeça do Bolsonaro perderiam a vida aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais frágeis, aqueles que já estão fora do mercado de trabalho. Só que isso é uma grande bobagem, gente, é uma grande asneira, provocada pela ignorância, pela conduta anticientífica, né? Eu vi que tem pessoas aqui que são de Araraquara, ontem a gente teve uma reunião onde participou o Haddad, participou o governador Wellington. A Lina Zalá está dando um relato de como tudo isso atinge a família, né? Os negócios, o mercadinho, o açougue, crianças que não podem ir para a escola, assim por diante, né? Bom dia, professora Naura Fontana. Nós tivemos uma reunião ontem que estava o Haddad, estava o governador Wellington do Piauí, tinham vários senadores nossos, vários prefeitos nossos, entre eles estava o prefeito de São Paulo, do Arivanazzi, que tem tido uma postura muito corajosa no enfrentamento da pandemia, e estava também o prefeito de Araraquara, o Edinho. Eu vi que tem pessoas aqui que são de Araraquara. Araraquara, gente, é uma das cidades mais, das regiões mais ricas de São Paulo. Araraquara é uma cidade que fica numa das regiões mais ricas de São Paulo, que é o estado mais rico do país. Somente nesse ano, nesse ano, já perderam a vida, devido ao Covid em Araraquara, mais pessoas do que durante todo o ano passado. Vocês entenderam? Morreu mais gente de Covid esse ano, em dois meses, em Araraquara, do que todo o ano passado. Araraquara não tem mais como ampliar o número de leitos. Não tem equipamentos, não tem médicos, não tem enfermeiros, não tem oxigênio, se precisasse. Nós estamos falando de uma cidade que fica numa das regiões mais ricas do Brasil. E vejam esse outro dado, vejam esse outro dado. Durante todo o ano passado, todo o ano passado, entre as pessoas que foram a óbito em Araraquara, somente uma, uma, tinha menos de 40 anos. E neste ano, neste ano, em Araraquara, já perderam a vida nove pessoas com menos de 40 anos. Em dois meses. anos. Durante todo o ano passado, uma pessoa, uma pessoa com menos de 40 anos perdeu a vida. Esse ano, em dois meses, em Araraquara, já perderam a vida mais nove pessoas. Nove pessoas. A região, o Valdir tá dizendo que em Concórdia, Santa Catarina, entrou em colapso, tem paciente nos corredores esperando uma vaga de UTI. A coisa tá feia. Essa região de Chapecó, Sanxerê, Concórdia, essa região, né, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, na região do Alto Uruguai, na região de Chapecó, Sanxerê, Chaxim, Concórdia, a situação é gravíssima em Santa Catarina. Santa Catarina hoje tá transferindo pacientes pra, pro Espírito Santo. Santa Catarina tá transferindo pacientes hoje pro Espírito Santo. Então, vejam bem vocês. Retomando o meu assunto, Araraquara, né, Araraquara é um exemplo de uma cidade que fez um ótimo trabalho de prevenção e que agora vive o caos. A cidade já está em lockdown há vários dias lutando desesperadamente pra frear o aumento, o aumento da propagação da doença. Não já tá dizendo lá em Santa Maria, na nossa cidade, que ele é reabertura do comércio. Falam agora em vacinação já, porque o tratamento precoce não deu em nada. É isso, né? Aqueles que negavam, negavam a importância da vacina, agora são os mais desesperados, César. Né? E tentam, de todas as maneiras, furar fila. Furar fila. Né? Tentam, de todas as maneiras, furar fila. São os furar fila são os negacionistas. Essa é uma grande contradição. Os furar fila são os negacionistas. Né? Os furar fila são os negacionistas. E o que me impressiona, o que me impressiona aqui é como se o Bolsonaro vivesse num num mundo paralelo. Como se os bolsonaristas vivessem num mundo paralelo. O Brasil vivendo uma pandemia sem precedentes. O Brasil vivendo uma crise, César, lá na cidade de Rio Grande, assustadora. Não tem, não tem nenhuma iniciativa, nenhuma iniciativa pra dar uma resposta satisfatória pra incapacidade de ter um plano nacional de vacinação. Não consegue ter uma resposta pra crise econômica. E ontem, no meio da pandemia, até o pescoço envolvido por denúncia, cheio de investigação sobre a rachadinha, a imprensa noticia que o filho do Bolsonaro comprou uma casa. Uma casa, em Brasília. Uma mansãozinha. seis milhões de reais. Seis milhões de reais. Gente, você sabe o que que é uma casa de seis milhões de reais? Você sabe o que é uma casa de seis milhões de reais? Mas, gente, o cara é senador. O cara é senador. Pelo que me consta, a loja de chocolate com o agrega dele, fechou. Da onde que um senador, gente? Da onde que um senador compra uma casa de seis milhões de reais? Gente, em plena pandemia, o Brasil viveu numa situação de desespero. A família do Bolsonaro até o pescoço sendo investigada por todo tipo de irregularidade. E se Flávio até o pescoço envolvido com o Queiroz, com o Adriano, com o Youssef, com tudo. No meio de tudo isso, gente, o cara vai lá e diz, bom, então já que é pra debochar do povo, já que é pra mostrar que nós, a minha família, a nossa família faz o que quer, já que eu vou mostrar pra vocês que a gente controla a Receita Federal, a gente controla a Polícia Federal, a gente controla o Ministério Público, que conosco, ninguém faz nada, então eu vou lá e compro uma casa. Gente, o cara comprou uma casa que aparecia nos sites de venda de imóveis, como a mais bonita vista do Lago Sul de Brasília, a casa é um palácio. Seis milhões de reais, mas gente, qualquer pessoa normal, qualquer cidadão de bem, qualquer pessoa normal não compraria uma casa no meio da pandemia. Ainda mais um filho do presidente da república, ainda mais um senador, ainda mais um cara envolvido até o pescoço em todo tipo de irregularidade, todo tipo de sacanagem. Aí eu vejo que metade do valor, cerca de trezentos milhões, trezentos milhões de reais, trezentos milhões de reais, não são três milhões de reais, mais três milhões de reais, serão financiados pelo BRB, pelo Banco de Brasília, com juros de três pontos sessenta e cinco, três pontos sessenta e cinco ao, três pontos sessenta e cinco ao ano. Aliás, o BRB, o Banco de Brasília, tá oferecendo um juro quase de graça, né? Quase de graça. Três pontos sessenta e cinco. Três pontos sessenta e cinco ao ano. Três milhões. Mas mesmo assim, gente, como é que um senador paga um financiamento de três milhões de reais? Como é que um senador tem seis milhões de reais? Um cara, um cara envolvido até o pescoço em todo tipo de irregularidade, o cara com todo tipo de denúncia, todo tipo de sacanagem, no momento de pandemia, no momento em que o país vive uma situação desesperadora, no momento em que o governo federal, até agora, não renovou o auxílio emergencial? Eu, eu, sinceramente, só posso entender isso como uma espécie de um deboche. Eu só posso entender isso como uma espécie de um tapa na cara das pessoas. Olha, a gente vai mostrar pra vocês que conosco ninguém faz nada. Vou mostrar pra vocês que conosco, mas só pode ser, gente. Margarida. Eu te juro, Margarida. Três pontos sessenta e cinco ao ano. Ao ano. Amanda Sampaio. Perderam a vergonha de vez. É mais ou menos isso, mais ou menos. É apenas da mesma maneira. Obrigado, Elisabete. Obrigado, Elisabete. E a Tereza Almeida está brava, dizendo que nós não temos que falar sobre a vida dos filhos do Bolsonaro. como que não, minha senhora? Como que não? Nós estamos falando de uma figura que está sendo investigada por todo tipo de crime, irregularidade, de envolvimento com crime organizado, com as milícias. O cara é um senador da república, é filho do presidente da república. Compra uma casa no meio da pandemia de seis milhões de reais, não tem patrimônio declarado que justifique o recurso para comprar essa casa. E a senhora vem me dizer que nós estamos fazendo fofoca, que isso não interessa. Como não interessa? Como não interessa? Essa direita suja desse país cansou de disseminar fake news a nosso respeito, a respeito do Lula, dos filhos do Lula, a meu respeito na minha cidade, quantas vezes? Agora o cara vai lá e compra uma casa com seis milhões de reais no meio da pandemia, no meio da pandemia, meus bolsonaristas têm a cara de pau de chegar aqui e dizer, e daí, está com inveja? Está com inveja? Eu não estou com inveja, gente. Graças a Deus, esse é um sentimento que eu tenho pouco. O que eu tenho é desprezo, desprezo pela impuridade, revolta, indignação diante da injustiça. É isso que eu tenho, revolta, indignação diante da injustiça, essa postura do governo que age totalmente, totalmente, desprovido de qualquer senso ético, moral, que faz questão de mostrar para a população que são protegidos e que com eles ninguém faz nada e que ninguém atinge eles. esse é o recado. Esse é o recado. Eu acho que esse é o recado que, de alguma maneira, eles tentam passar para a população. Tipo, olha, a nossa família é uma família que ninguém faz nada contra nós. Quer comprar a casa, meu filhinho? Compra seis milhões de reais? Não dá bola. Durante a pandemia, azar. Isso é uma mistura com atitude criminosa e, ao mesmo tempo, com desprezo. Desprezo pelo povo, desprezo pela vida, desprezo por todos aqueles que, de alguma maneira ou de outra. Só para o YouTube, por favor, aí que não dê o like, dê o like. Estou botando, ó, quem está no YouTube, eu estou botando agora o link aí, olha o link aí do YouTube, das pessoas que quiserem fazer parte do grupo, do nosso grupo do canal, nosso grupo do canal do YouTube, né, e coloque aí para nós, né, quem quiser ser membro do grupo do canal do YouTube, quem quiser mandar o superchat, pode mandar o superchat. Você que está acompanhando a nossa transmissão, nós estamos comentando aqui, né, o agravamento da crise sanitária, o momento mais delicado que o Brasil vive desde o início dessa doença, e a necessidade de que nós possamos ter medidas efetivas, medidas contundentes, contundentes, ou a gente vai parar de verdade, essa é a verdade, ou o Brasil para de verdade, ou a gente vai viver um lockdown de verdade, de verdade, parar mesmo, para o vírus diminuir a circulação e as autoridades reassumirem o controle da situação, ou a vida vai nos impor isso? A vida vai impor isso, porque as pessoas vão começar a morrer em casa, as pessoas vão começar a morrer dentro da ambulância, as pessoas vão começar a morrer nos corredores, e a vida vai nos impor a necessidade do lockdown, a vida vai impor. Ou a gente faz isso de forma organizada, enquanto as autoridades têm condições de tentar retomar minimamente o controle da situação, ou a vida vai impor isso, a vida vai impor isso, né. É isso aí, Tiago. O Tribunal Regional do Rio de Janeiro anula as provas do COAF, ninguém pode investigar as rachadinhas, ninguém pode investigar o Queiroz, ninguém pode investigar os filhos do Bolsonaro, e além disso, além disso, ele vai lá pra debochar do povo brasileiro, pra sapatear em todo mundo, compra uma casa de seis bilhões de reais, uma das maiores casas de Brasília, um verdadeiro palácio, com vista pro lago, né, com todo tipo de regalia, com todo tipo de... É uma espécie de deboche, eu só posso encarar isso como uma espécie de um deboche, como um tapa na cara das pessoas. Imaginar que essas pessoas votaram no Bolsonaro, acreditando que o Bolsonaro significava nova política, que o Bolsonaro não tinha sido candidato a presidente pra favorecer os filhos, pra favorecer os parentes, pra favorecer os apariguados de uma forma geral, né. Eu vou dizer um negócio, do ponto de vista internacional, do ponto de vista internacional, a mensagem que o Bolsonaro transmite é o seguinte, olha, eu desprezo a pandemia, eu desprezo essa doença, eu não vou apoiar, pelo contrário, eu vou dificultar qualquer plano de vacinação, eu não vou ajudar a criar o auxílio emergencial de verdade, impunidade, e vou, e vou, né, ainda por cima, aproveitar esse período de pandemia, pra mostrar pro povo quem é que manda. A impunidade, eu controlo a Polícia Federal, eu controlo a Receita Federal, eu controlo a BIM, eu controlo a Procuradoria Federal da República, meus filhos não vão investigar, pra mostrar inclusive, eu vou lá, seis milhões de reais e compro a maior casa que tem a venda em Brasília, eu compro um palácio pro meu filho, ainda arrumo um empréstimo subsidiado no Banco de Brasília, há treze e sessenta e cinco, treze e sessenta e cinco anos, ao ano, de três milhões, e os outros o meu filho tem. Já tá sendo questionado, Maria Tereza, a casa, já tá sendo questionado, já está sendo questionado. E não pense que eles divulgaram isso, e foi descoberto, tudo foi descoberto, porque eles registraram um cartório fora de Brasília. Era tão, era, eles sabiam que era um negócio mal feito, eles sabiam que era um negócio, né, vergonhoso, que eles fizeram a escritura da casa em Braslândia. Pegaram um cartóriozinho pequenininho, longe de Brasília, e foram lá, na calada da noite, fazer o registro da casa, meio escondidinho, meio escondidinho, achando que não ia repercutir, achando que ninguém ia ficar sabendo. E agora, então, ele ainda, ainda antes de morar, pra antes de morar no palácio, o Flávio e a esposa querem fazer uma reforma na casa. Ela tem umas rachadinhas, né, parece que a casa tem umas rachadinhas, ele quer resolver as rachadinhas da casa, e tem uma parte da casa que é laranja, ele quer tirar, né, quer tirar os laranjas da casa, e não quer rachadinha na casa mais, não quer saber de laranja, nem de rachadinha na casa, né. Então, é um deboche, gente, um deboche, né, é uma, é uma provocação. A gasolina indo a seis reais, seis reais, o dólar indo a seis reais, o povo sem auxílio emergencial, sem vacina, e o Bolsonaro já tinha comprado dezessete imóveis, dezessete imóveis o filho, agora comprou mais um imóvel pra coleção, agora comprou uma, uma casinha, uma casinha em Brasília, né, uma casinha em Brasília. Eu tenho, eu tenho desprezo não só pelo Bolsonaro e pela família, eu tenho desprezo por conta das pessoas que ainda tentam justificar e defender, por pessoas que tentam justificar e defender o que essa família tá fazendo com o Brasil, que essa família tá fazendo com o Brasil, né. Meus queridos companheiros e companheiras, são dez horas, dez e dois, eu tenho muita coisa pra fazer, hoje vai ser um dia bastante movimentado, mas eu fiz questão de fazer esse registro aqui, né. Quem ainda não, não, não deu like, deu like, quem ainda não curtiu, pode curtir, quem ainda não se inscreveu, tá aí o link, aí ó, tá aí o link do nosso grupo do canal, canal da resistência, né, no no YouTube, você pode mandar um super chat, você pode se inscrever, você pode dar o like, você pode, enfim, você tem que se integrar, fazer parte dessa corrente, né, de defesa da democracia, de defesa do Estado Democrático de Direito, defesa de tudo aquilo que nós defendemos por nosso país. Um forte abraço, companheiros e companheiras, tenham um bom dia.